Música 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 Oi pessoal aqui é o Martines para mais um Vídeo Bem pessoal da vinda e de hoje vou-vos dizer aqui Pokémon Ruby E pronto antes de mais quero-vos agradecer Nomeadamente ao Noc e ao Hordarcia Acho que é assim que se diz mano Esses nomes difíceis é complicado Peço desculpa se disse o teu nome mal Não foi por mal Só que eu tenho uma beca dificuldade em pronunciar uma beca assim por difícil Mas pronto quero-vos agradecer Vocês por tentar dar dicas do Pokémon Ruby Portanto bora lá então aqui continuar Eu não sei se tinha gravado eu lutar contra este gajo Não sei não me recordo mas pronto Ah Psíquico Agora Aqui este gajo Anda cá tu amigo Toma lá um Psíquico É para vir buscar aqui uma proteína e azitita ne Aqui vai o nosso bicho Ok Tu o que é que tu queres? Oh Jesus confija-te Não sei porquê, mas os pokémonos parecem ficar mais que a forma humana, não sei porquê, por exemplo, os pokémonos parecem uma mulher, eu até fico paro com isto. Não sei porquê, o que é que eles fazem isto, mas já está a saber. Bora lá então, o que é que se passa aqui? O que é isto, Zé? A bag is full, ok. Olha um Zubat. Isto aqui é o que? Mais um Zubat. Isto é uma gruta ou aqui? O que é que são isto, Zubat. Não sei porquê. O que é que são isto, Zubat. O que é que são isto? Não. Ai. Wtf? Wtf? Porra, mas estes chubates são um bedaço chatos. Antigo Magma, está-se bem. O Team Magma anda aqui para fazer as narradas. Oi, oi, oi. O que é isto? Isto é novo. Ah, é aquele sol ali, é isso mesmo, Matinhas. Ah, o cabrãozinho está lixadinho. Ah, não queres? Então, bora lá aqui. Uma Great Ball. Também não. Então vais com o Master, pronto. Já está. Não. Oh. Moons, tu estás doido. Estás doido, Matinhas. Já podes, já podes estar doido. Mas tu estás a brincar comigo. Moons Stone, também não desiste. Olha aqui. Neste Potion, pronto. Ah, não, não, não. Moons Stone, é isso, exatamente, Matinhas. Oh, estás a brincar. Fonex, meus zubates. Estão para estar chatos, pá. Vai-te embora daqui. E agora? Outra vez este gajo. Vai-te embora, pá. Oh, mais um zubate. Oh, o que é que eu disse? Isto vai dar a moda. Eu não entendo nada disto, sinceramente. Route 115. Olá, já estou no nível 20. Ah, está a ver que lutavas comigo. Nível 19. O que é que está aqui? Great Ball. Ah, ok. Tranquilo. Ah, já sei o que é isto. É que vai dar lá acima. Ah, isto vai dar aqui. Ah, estamos para lá. Estamos... O que é centro disto? Aqui. Acho que fiz merda da grossa agora. Não foi, pessoal? Acho que sim. Fizeste merda. E não queres admitir. Fizeste merda. E não queres admitir. Machines. E não queres admitir. Epa, por que é que os Pokémon já não tem a porcaria do Fly, mano? Estes caras já devem ter o Fly aqui, meu. Mais um... Fala que as grutas aqui são pequenas. Mas mudaram as grutas. Já não é mal. Ao menos já não é mal. Epa, caraças para isto. Aqui não é onde é o outro não. Não é mal. Não é mal. Não é mal. Ah, isto é aquela família que o gajo anda a lutar comigo. E ai, comigo, caraças. Fô, nem que se meu. Sandstorm do caraças, pá. Ora, já dá. Já vai ver por onde é que isto vai. Eita, ele. Bora lá. É para onde, Zé? Ui. Isto é novo aqui, Zé. Ah, está uma porrada aqui, ô caras. Ah, está uma porrada aqui, ô caras. Ah, aquilo está com vocês também, meu. Então. Só eles aqui têm direito. Bora, dá-lhe fight, mate. Então. Não. Ah não, foi Eita. Então. Fonix. Não. 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 Mas é para andar aqui ao fight contigo agora? Ah, tem que recuperar um meteorito. Ah, podia ter dito. Deve ser isso, de certeza. É para outra vez, meu. Ah, eu não. Não, é porra. Mas, não. Não. Não, não, não. Ah, tchau. O que é isso? Como é que ele fica? Onde está a arma, tênis? Vou nem estar chato. Fonix. Já foste, Zé. E agora? Fique para onde? Aqui no vulcão só naquela, não é? Já acho que isto é um vulcão. Vai dar para onde esta? Neste lugar vai dar para onde esta? Bom... O que é que vai dar a um ano meu? Aquele gajo ainda não lutei com ele, mas se alixe. Eu já nem sei nem que ando. Aqui virou o mapa. Onde é que eu perdi no meio de não sei do que? O que é isto Zé? Em mais termas... ... ... Está-se bem... Não sabia disto... Olham o gym aqui... Eu tenho uma vez... Mesmo Satan... Olha um gajo aqui escondido. Pai Katano! Ah não quero. É que eu tenho que fazer aqui um ajuste. Tota 33. Por aqui. Vamos para este lado. Oh merda! Vamos para o outro lado. Ai Matinos nunca mais estás daqui. Ok, calma. Calma. Vai aqui. Agora aqui. Agora aqui. Agora aqui. Não da. Merda pá! Enganaste a proquerido buraco. Aqui. E... E pronto. Caiu 3 para o meu sítimo. Vai aqui. Vai aqui. Wtf. Tive de parar aqui outra vez. Vai por este lado. Pronto. Vais por este lado. Está aqui este maluco. Porra. No final era por aquele lado. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Não. Por aqui não dá. Fonix pá! Não é por ali Matinos. Deve de estar por outro. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Agora. Vais por aqui. Vais por aqui. Agora aqui tens de ter muito cuidado. Já sabes que aqui. É este maluco. Vai por aqui. Isso. Por aqui. Por aqui não está ninguém. Aqui. Aqui. Aqui está um. Fonix. Mas. Será que é por aqui? Merda! Fonix. Psss! Agora o outro lado Matinos. Agora por aqui. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, isso, por aqui, por aqui, e a terceira aqui, que vamos lá ter com a gaja, né, ea, e mesmo, e aqui, queria ser parceiro, helo, o que é você? Vamos lutar, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Ui, ui. Já te fudeste. Já foste. Pokémon derva aqui é um bocado complicado, né. Mas pronto, estamos aqui a este. Olhem umas pingas. Um pingas. Um pingas. Porque o gaj gosta de pingas. Isso. Pronto, já está. GG. Bem, vou bazar. Tchau, tchau. Olha, olha. Tu deve se repete o problema, né. A ver se você escreve alguma coisa. G-go-go-go... Eita aqui. Lá-lá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Olha, olha, isso é fixe. Estes estresando difícil, porque tu não queres me perder. Eu acredito que, Matias, eu acho que tu mostrou um desafio de ti. Ou seja, eu tenho uma bicicleta, Zéz. Eu vou buscar a bicicleta. O que é a minha bike? Ora bem, Pokémon aqui! 32, 32, 32, 33, ah bom! Bike! Que é a minha bike? Bike! Onde é que está a minha bike? Isso mesmo! Bora, Matinas! Deixa-me dar para sair por aqui? Wtf... Ah, dá! Ah, para entrar por ali é por ali! Já entendi! O que é isto? O que é isto? Deixa-me dar um outro aí! Oh, oh! Isto é novo, meu! Oh, tá, tá... Oh, não! Um sanduíche! Um sanduíche! Ande cá aqui amigo, que eu quero lutar contra ti! Come on! Só tinhas isso? Estás fraquinho! Está ali outro maluco? Isto vai dar um onde? Deixando-me! Um sanduíche! Estás fazendo um efeito de... Um sanduíche! Ah, eu não quero! Eu não quero! Um sanduíche! Ah, o sanduíche! O sanduíche! Já foste Matins. Dá-lhe com o cut. Isso Matins, já foi. Ai caraças, isto está muito a complica... Oh, está a Poison já. Não sei nem que isto vai dar, mas iata se vai. Me dá-lhe com o cut. Até mas tu não andas com o cut no gas. Oh, como caras, eu não estou feito com esta gas. Deixa eu dar uma. Não, não. Não. É isso mesmo, bora Bike Não, não é por aqui Martinez Baixo de bicicleta Por aqui Ah tá, bora Isto é o que eu queria Quero desafiar os meninos Bora Quem é aquele que está ali? Ora Estás aqui escondida Olha como abrem tudo Epa Bem pessoal, vou ficar por aqui Já temos aqui a nossa bike Já vou andar aqui uns dias Quer dizer, já tínhamos a bike, mas o que eu vou fazer agora? Vou voltar para a casa do meu pai Vou, digamos assim, defrontar O meu pai no ginásio E vou fazendo este caminho assim por trás Quando eu o vi, porque tenho também Ir àquela casinha que era preciso o cut Eu vou dar estas voltinhas todas Bem, fica por aqui Tchau 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 Tchau